O som das sirenes do corpo de bombeiros aos poucos tomou conta da rua Dom Eugênio Correia no bairro Planalto, na região norte de Belo Horizonte. Mas calma, não era nenhum incêndio. O motivo foi uma visita surpresa ao menino Caio Abreu, de 8 anos, diagnosticado com baixa acuidade visual, que é a dificuldade para enxergar objetos com nitidez. O garoto, que é admirador e sonha em fazer parte da corporação, deverá passar por uma cirurgia a fim de reverter esse quadro. O procedimento, no entanto, oferece 90% de riscos de perda da visão. A visita dos militares foi uma mensagem de força e também uma retribuição ao carinho do menino. Bombeiros, muito obrigado por fazer isso por mim. Muito obrigado. Além de retribuir esse carinho, a visita dos militares na manhã desta quarta-feira teve o objetivo de sensibilizar profissionais da saúde quanto à doença enfrentada pelo garoto. A família tem enfrentado dificuldades para conseguir o tratamento no Sistema Único de Saúde, o SUS, e espera contar com o apoio da rede privada por meio de doações. Atualmente, a média de gastos mensais, entre consultas e medicamentos, é de cerca de 4 mil reais. Bombeiros, vidas, salvados, carinhoso! Bombeiros, vidas, salvados, carinhoso!